Fala, galera do YouTube! Wagner Vader novamente aqui com vocês em Resident Evil Remake. Vamos lá para o segundo capítulo do nosso detonado, tá? Nós paramos aqui no último capítulo, tá? Chegamos na sala do baú pela primeira vez. Para quem não sabe, esses baús aqui, eles são interligados, tá? Existem vários baús aí no jogo e os baús são todos interligados, tá? Então, é só você salvar em um, guardar as coisas em um que você consegue pegar no outro normalmente, beleza? Deixa eu dar uma combinada nos itens aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. E daí a gente vai continuar aqui com a nossa jogatina. É isso daí, beleza? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar o isqueiro para a gente poder começar a incinerar esses corpos, tá? Desses zumbis aqui que a gente mata. Se não me engano, tem um zumbizinho aqui em cima. Onde é que ele fica? Tem um safa... Ah, ali, ó. Vamos virar para cá. Ai, filho. Sempre me lembro dos double taps do... Naquele filme, o Zumbiland. Sempre dá um tiro no chão. Nunca confie que o bicho morreu. Ai, gente, eu vou ter que espirrar, peraí. Eu tampei o microfone. Espero que eu não tenha deixado vocês surdos. Vamos pegar essa madeiritia aqui. Legal. Será que é essa porta ou é essa porta a gente volta para lá? Deixa eu ver. Faz tempo que eu não jogo, tá, gente? Joguei muito Resident Evil, mas... Faz tempo que eu não jogo. Mas era aqui mesmo. Então vamos lá. Vamos pegar aqui o apito. Pega, filha. O apito para os cães que a gente vai usar para poder pegar... A próxima chave. Um pente para a nossa arma. Vamos, inclusive, carregá-la. E o isqueiro, que é o item mais importante aqui. Onde que está o nosso isquerítio? Aqui, ó. Beleza? Show de bola. Era o que tínhamos para pegar aqui, tá? Então agora a gente vai voltar lá. Já vamos incinerar esses corpos desses zumbis aí para não dar respawn, né? Não é bem um respawn, né? Mas eles... Eles revivem aí mais fortes, tá? Então, a gente usa o cantil aqui. Tendo o isqueiro, você vai conseguir colocar fogo no corpo e aí ele não volta mais. Existem duas maneiras de a gente acabar com os zumbis definitivamente. Uma delas é incinerando os corpos, tá? Como a gente está fazendo aqui. E outra é quando vocês destruírem eles, quando vocês matarem eles, vocês destruírem a cabeça deles, tá? Inventário cheio, eu não vou conseguir pegar essa planta. Deixa eu fazer um negócio aqui que, infelizmente, nesse jogo a gente tem que ficar fazendo vai e volta, tá? Não tem muito jeito. Então aqui, primeira coisa, eu vou encher o nosso cantil. Beleza. Agora aqui eu vou deixar alguns itens que eu não vou usar agora, né? Então eu vou deixar aqui a shotgun. Vou deixar o dog whistle. E vou deixar o isqueiro por agora, tá? Depois a gente volta e pega. Não, isqueiro não, filho. O isqueiro nós vamos usar. Vou deixar o pente aqui, tá? E depois a gente volta e pega. Beleza? Então vamos lá, continuando. A plantinha aqui, depois eu pego. Vamos subir. É sempre importante quando a gente vê essas plantinhas, a gente ir pegando elas. Essa porta vai estar fechada, tá? Ela não vai abravar. E ir colocando tudo em baú, tá? Porque, como eu disse, os baús são interligados, né? Então você acaba não deixando de pegar item, né? Então aqui o importante nessa sala é o seguinte. Tem essa lareira aqui, que a gente vai acendê-la. A gente vai acendê-la, não. Ou a mania de start. No primeiro Resident Evil do Playstation 1, a gente usava o start pra poder entrar no menu, né? Então é uma velha força de hábito. Então, ali a gente tem um mapa. Não sei se vocês viram aquele quadro ali em cima brilhando. Ou start. Como a gente acendeu, a gente pega essa tábua aqui e coloca ali. E ela vai tirar um print, vamos dizer assim, do mapa. É uma excelente ideia, inclusive, a gente andar com uma placa de madeira gigantesca que tem o mapa, né? É muito legal. Vamos pegar aqui o que a gente consegue. Sim, vou pegar. Sim, vou pegar. Sim, vou pegar. Red herb, tá? Essa erva vermelha, a gente pode misturar com outras ervas. Inclusive, com a verde, pra transformá-la em uma erva com poder de cura maior, tá? Existem outras misturas que a gente pode fazer, tá? Pra veneno e tal, né? Tem a erva azul, né? Que é a erva do veneno. Então, agora, a gente pode voltar aqui pro nosso baú. Vamos pegar essa ervinha danada aqui também. Certo? E vamos guardar aqui. Vamos andar só com essa misturada. Vamos guardar o resto. Inclusive, acho que depois a gente vai ter que voltar nesse baú de novo. Porque eu lembrei que a gente vai pegar um item com o berry lá em cima. Então, deixa eu estudar aqui, gente. Ó, vamos guardar aqui. Eu não vou nem misturar, tá? Eu vou guardar ela na versão single mesmo. Agora aqui, vamos pegar a nossa shotgun. E vamos pegar o paint. A gente vai ter que voltar aqui, infelizmente, de novo depois, tá? Eu vou pegar um item com o berry agora. Que a gente não vai ficar carregando ele. A gente não vai usá-lo agora, né? Então, poderia estar entrando naquela porta ali, mas vamos por essa daqui. Então, agora a gente vai pra este lado aqui, tá? Essa porta aqui vai estar fechada também. E câmera não. Essa daqui também vai estar fechada por enquanto. E agora a gente vai ter aqui uma animação com o berry Burton. Das está tudo, mas ele. Tem alguma coisa boa notícia? Além disso, eu ainda estou vivendo nesta casa de loucura? Não. Não posso dizer que é muito mais seguro aqui, também. Nós melhoramos a nossa rota de escape. Tem que ter uma porta de trás em algum lugar. Tudo bem, então. Vamos dividir novamente. Ei, espere um pouco. Olha o que eu encontrei. Tudo que ele acha, ele vai dando pra Jill, né? Também com o canhão desse que ele tem aí, ele não precisa de mais nada, né? Então, essa daí é munição pra... Rocket Lancer. Rocket Lancer não, pra bazuca, né? Tchau. Tchau. Beleza, então. Agora vamos lá voltar no baú. Pra deixar essa acid shells que a gente pegou dele. E vamos pegar o apito de cachorro, que agora a gente vai buscar a chave... Como que é o nome da chave? Armor. Exatamente. A gente vai buscar a chave com o emblema da armadura. Vamos lá. Vamos lá. Então, gente, vamos deixar aqui a S-Shells. Vamos pegar Dog Whistle. E eu vou deixar essa erva aqui para a gente ter mais espaço. A gente vai encontrar outro baú lá na frente, de qualquer maneira. Então, qualquer coisa ali a gente vai estar mais próximo e é mais fácil de a gente tomar alguma outra decisão. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos continuar assim. Deixa eu ver se eu lembro o caminho, né? Esse jeito deles andarem, você vai direcionando, né? Ele vai andando perto da parede, é sempre engraçado. Quanto zoar com os brothers, né? Tipo, andando assim, correndo perto da parede, de verdade, né? Imitando os personagens. Deixa eu ver, gente. Aqui, é aqui? É, aqui vai ter aquele zumbi lá no corredor que a gente vai dar um olé nele de novo. Deixa eu só lembrar, gente, se é aqui mesmo. Tem duas portas, uma que está fechada e a outra que está aberta. Essa daqui, tá. Então, não é essa agora. Essa a gente vai vir depois. Aliás, acho que eu não vou nem vir por aqui. Então, é essa porta aqui que estaria fechada e agora a gente consegue abrir. Isso. Ótimo. Aqui mesmo. Então, aqui é a sala dos cachorros. Mas, primeiro, vamos aqui. A gente já vai descobrir um baú por aqui. Tem um bonitinho por aqui, gente. Não lembro onde. Ai, caralho. Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho. Pronto. Beleza. Ai, não, filha. Pô, outro, pô, outro. É pro outro, é pro outro, pro outro. Ô, meu amor. Ai, cacete. Ô, caramba. Marabéns que eu tava querendo fazer, mas tudo bem. Beleza, deu certo aqui, tá. Então, aqui nós vamos incinerar os bonitinhos. Pra não termos mais problemas com eles. Tá tão perto um do outro, né? Já podia queimar os dois juntos, né, Jill? Beleza. E foi bom matá-los porque aqui é uma área que a gente vai ficar passando de vez em quando, né? Esse bonitinho aqui... Eu não lembro se ele tá falecido, gente. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos vir pra cá primeiro, como tá no espaço de inventário. Tá beleza, né? Tá beleza. Então, vamos vir pra cá. Usamos o nosso lockpick. E aqui a gente vai abrir a porta que a gente pegaria a 12 quebrada, né? Pera aí. Pega aqui, filha. Pega aqui, meu amor. Tem um item brilhando ali. Isso daqui, ó, essa battery pack, ela é igual às facas, tá? A gente paralisa os zumbis por enquanto. Ó, tá vendo? Broken shotgun. Eu não vou pegar porque a gente já tem a shotgun. Você pega ela pra você poder trocar com a outra lá no mecanismo, né? E você não precisa do Barry, né? Legal. Mais três ink ribbons pra nós. Show. Aquele cidadão ali perto da porta, eu acho que ele não tá morto. Quer dizer, morto. Morto todo zumbi sempre tá, né? Um morto vivo, vamos dizer assim. Vamos dar um double tap aqui? Não. Não, passinho pra trás, meu amor. Passinho pra trás. Aqui. Não. Beleza. Então a gente pode incinerar. Porque às vezes você vai vir incinerar, e eu nunca vou perder essa mania de apertar Start, né? E o bicho levanta. Beleza. Cremado com sucesso. Aqui nós temos mais uma sala do baú, tá? Então aqui vamos ver o que nós fazemos. Eu vou deixar a Ink Ribbon. E por enquanto é só, tá? Eu vou trocar aqui pra Shotgun, porque agora a gente vai enfrentar os cachorros, e eles são chatinhos de morrer. com a Shotgun, é, One Shot. Vamos lá, Gil, vamos lá, Gil. Suba com essa sua bundinha. Vamos lá. Não, não, tira a bundinha pra subir, né? Uma boa ideia. Tá vendo? Todas essas portas, com o Chris, você precisa dar a chave pra abrir. Com a Gil, você tem o Lockpick, né? Ah, essa parte é sempre tensa. Vamos lá. Então aqui a gente usa o Dog Whistle. Pronto, pronto. E agora vão vir os bonitinhos. Ô, meu amor. Aê. Cadê o outro? Tem que vir o outro. Ai, caralho. Aí, beleza. Falecidos. Aqui tem a ervinha. Só que assim, não é erva pra você pegar. É pra você somente usar ali, tá? Certo, pegamos o colar. Ô, Start. Não tem jeito, gente. Vocês me desculpem. Não tem jeito. Não me acostumo com esse negócio. Então, a gente pegou aqui o colar. Vamos examinar, como sempre, todo item que a gente pega. A gente dá aquela examinada básica. Tá? Fala que tem um botão. Vamos apertá-lo. Legal. Aqui diz que tem uma moeda. Na verdade, não é uma moeda. Se a gente olhar aqui atrás, a gente tem o famoso símbolo da armadura. E a gente acionando ele... Tcharam! Então, mudou para a forma de uma chave, tá? Não é uma chave. É imitação de uma chave. Então, a gente vai usar ela pra poder pegar a chave real. Então, vamos lá. Aqui, ele já vai me falar que a gente não pode mais usar o apito de cães, né? O Dog Whistle. Então, ele me pergunta se eu quero descartar. E, obviamente, a gente vai descartar. Beleza. Aí, a gente ganha mais um espacinho no nosso inventário, tá? Então, aqui, basicamente, eu vim só pra gente destravar essa porta. Mas, deixa eu ver como tá a nossa saúde aqui. Tamo beleza. Tamo bonito. Então, tá bom. Pera aí. Eu não vi como que a gente tá no cantil. O cantil tem um, né? Tá. Eu acho que, por enquanto, vai dar. Então, vamos só fazer mais essa etapa aqui. E vamos encerrar este vídeo por hoje. Se eu lembro do caminho, é isso aqui, tá? Se eu ver ali que eu não lembro quando a gente chegar lá, aí eu vou parar o vídeo, né? Vou salvar em algum lugar. E, depois, no próximo vídeo, eu vejo certinho e continuo, tá? Eu tô jogando duas vezes, tá, gente? Eu tô jogando... Eu tenho um save aqui com outro game, né? Aliás, é um outro perfil, né? E eu vou jogando pra chegar aqui e saber o que faz. Só que eu só joguei até essa parte. Teve parte ali que eu passei correndo, que eu não vi. Então, é só pra me lembrar um pouco do jogo, né? Pra mim não ficar tão perdido aqui. E não perder tempo, tá? Vamos lá. É por aqui, gente? Deixa eu ver, eu não lembro. Que eu não tinha vindo, tá? É aqui mesmo. Então, aqui, esse presunto aqui, eu acho que ele tá fingindo de morto, se eu não me engano. Não. Tá morto mesmo. Então, a gente dá a cremadinha básica. Ah lá. Tá vendo? Esse é um daqueles muito fortes. Então, agora ele morreu mesmo, né? Eu lembrava que esse não tava morto de verdade. Mas vocês viram que eu tentei atirar nele e não deu na sacanagem. Ainda bem que aqui tem bastante ervinha, né? Então, já vamos... Já vamos pegar aqui. Já vou usar uma. Porque a gente já tá ali no caution. Tá? Já ficamos bem. Não vou pegar essa daqui agora. Ou posso pegar. Não, depois eu pego. Vai. E aqui... Vamos dar uma recarregada na nossa... Handgun. Nossa Magnum. Magnum não. É uma bereta, né? Aqui tem um puzzlezinho. Deixa eu ver se eu me lembro. Ó. Então, aqui tem a chave real. Deixa eu ver aqui o que que tem. Aqui a parte da cozinha já, se eu não me engano. Então, aqui ó. A gente tira essa chave. E tem que rapidamente colocar a outra no lugar, que é a imitação. Beleza. Então, agora a gente tem a chave com o emblema da armadura. Deixa eu só ver se essa porta aqui... Eu não lembro que porta que é essa. Tá trancada o emblema de um elmo, tá? Então, é o próximo tipo de chave que a gente tem que pegar. Então, agora só vamos lá fazer esse save, tá? E no próximo vídeo a gente explora as portas com as chaves do emblema da armadura. Certo? Certo. Aquele zumbi safado ali, não? Ainda bem que tinha arvinha aqui pra gente, né? Então, vamos pegar uma aqui, pelo menos. Ah, já pegamos a outra, já usamos. Ó o safadinho ali no espelho, ó. Deixa ele lá. Depois a gente lida com ele. Agora eu vou ter que achar... Ó, meu cantil tá no zero. Então, depois no próximo vídeo eu vou ter que ir atrás de cantil. Aliás, ir atrás de mais querosene. Pra gente poder encher o nosso cantil. Abre a porta, meu amor. Por gentileza, pode ser? Obrigado, Dio. Você é muito legalzinha. Vamos lá. Ali no final tem o atalho pra um outro baú. Outra porta que eu acho que agora eu já consigo abrir. Mas tudo bem. Vamos no nosso baú padrão ali, por enquanto. Depois a gente continua de lá. Porque eu não lembro. Acho que a gente tem que passar por alguns zumbis ali. Então, vamos lá no nosso baúzinho padrão. Depois de terminar aqui, eu vou jogar com o meu outro perfil. Pra ver certinho o que que é. Pra gente não dar essa perdida aqui. Que a gente deu nesse vídeo aqui. Quer dizer, não perdemos muito, né? Mas... Depois ali na outra porta, a gente já pega a bazuca. Essas portas aqui abrem agora, tá? Essa aqui eu não lembro. Bom, mas deixa isso pro próximo vídeo, de qualquer maneira. Então, vamos aqui nessa primeira portinha. Vamos descer ali no nosso baúzito. Galera, larga aquele like aí, tá? Isso é muito importante pra mim saber se os vídeos estão agradando ou não, tá? Os seus comentários também, extremamente importante. Tão importante quanto o like, é importante o comentário de vocês, tá? Aqui tem um recadinho do nosso amigo Barry Burton. Olha lá, ele já deixou umas muniçõesinhas pra gente. Que eu não vou nem recolher agora. Eu vou recolher já no próximo vídeo, tá? E, gente, compartilhar também é muito importante, tá? Se você curtiu o vídeo, compartilha com aquele seu brother que nunca jogou mais dente também, tá? Isso é muito legal, ajuda pra caramba. Vocês não sabem o quanto isso me ajuda, beleza? Não é inscrito? Tá vindo pela primeira vez aqui no canal, brother? Seja muito bem-vindo. Espero que goste do tipo de conteúdo que eu trago, tá? E aproveita e clica aí no inscreva-se. Também clicando no sininho pra poder receber as notificações de todos os vídeos. Beleza? Senão você não fica sabendo de vídeo novo. Galera, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. E até um próximo vídeo. Valeu e falou!